Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei, com outras apenas um pouco humidei Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida Casada carente, solteira feliz, já tive donzelas e até meretriz Mulheres cabeças e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz quanto você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade Foi tudo que um dia eu sonhei pra mim Foi tudo que um dia eu sonhei pra mim Obrigado.